Como eu falo no sexto, quando o casal se ama, sempre é o avalado e o irmão. São pessoas que se rasgam numa só carne. E quando vive este amor a Deus, isto se torna não somente aqui na terra a presença, mas para mim a vida eterna. Como Deus fez o homem e a mulher, a um enfrentar o outro e através dos dois fazer com que o sonho da humanidade e dos filhos deles pudessem nascer e chegar na terra. Assim, Deus fez com que o homem e a terra se unisse em matrimônio, em vida sacramental. Claro, eu sei que, pelas minhas irmãs e pela minha vida de padre, que vida matrimonial é diferente, tem seus altos e baixos. Tem seus encontros e desencontros. É claro que o homem não tem que concordar com tudo que a mulher quer, a esposa quer. E a esposa também não tem que concordar. Mas tem que ter diálogo. Tem que ter respeito. Tem que ter amor. E quando vai sendo acasalado, tudo isso, vai crescendo um grande amor a esse casal. Que vai mostrando todo o sentimento de vida matrimonial. É como José e Maria. José e o ministro entendeu Maria. Mas o anjo falou com ele e depois se passou a entender. Quanta gente tem oração, gente? E tem Deus na vida? O casal tem Deus na vida? Quer dizer, há a manifestação de Deus na história do casal. E esse casal vive um grande amor interno. Com respeito, com amor, criando espírito. Eu vou falar um dia. Eu tenho os gestores. Façam. Eu vejo. Sabe, quando eu vejo muitas pessoas que eu amo ser conosco. Deidado. Para ser meu pai e minha mãe. Mas se não me consiga, se for isso, não me consiga. Calma. Casal, gente, tem que namorar sempre. Não é só namorar antes do casamento. Não é todo dia. E casar todo dia. Por isso nós temos essas duas pernas aqui, Jesus. E vem cá. Eu vou ter amor ainda de... Através de Deus abençoado. E eles vão renovar aqui. Voltar de Deus. O casamento deles. Agora, eu vou ter amor. Os gestores agora vão ficar. Espera. Vamos ficar aqui. Os gestores vão ficar um aqui e outro aqui. Frente a frente. Frente a frente. Isso. Agora, tem as alianças. Tem que tirar as alianças. Isso. E os ventos. Agora, agora, está muito bom. Não tem. Ótimo, estou. Eu sou poderoso e através de minhas mãos e filhas. Posso aderrar mais suas graças e suas bênçãos. Sobre essas experiências. Nesse caso, não é o que me entrega. Amém. Para continuar alivando com esse amor e nessa bênção. Que o Senhor se abençoe a eles. Da vida matrimonial. Por que o Senhor se abençoe a eles. E aí. É você primeiro. Você vai pegar a bênção dela. É o primeiro do livro. E agora, se olhando para o sol das famadas, você me dizia. Você falou para ela. Se quiser criar, você pode criar. Viu? Pode falar muito da forma. Falou para mim dela. Não, não vai se abrir. Amém. 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 Minha Rita, agora olhando as histórias do seu amado, se você quiser, você me fala o que você sente escorrendo. Amém. 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 A senhora já é te amo que estamos ali e foi nesta comunidade que nós fomos abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cromos sao alegres, felizes na tristeza e na doença. Todos os dias da nossa vida. Eu quero agradecer Este mesmo amor que você tem Eu acho que você tem Mais amor para mim Que eu para você Desculpe as minhas Rancinhas que eu tenho com você Perdoa Mas estamos aqui diante De nosso Senhor Jesus Cristo Renovando a nossa promessa De um ser para o outro Ser companheiro Um para o outro Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha Em final de nosso amor Em nome do Pai Que frio e que espiue E no santo Amém Amém Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Obrigado 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 Amém Amém Eu quero que você tenha gostado Mas sempre tenha gostado De coração Entendeu? Porque Deus me ele soa Entendeu? Eu sempre com vocês dois Eu admiro demais Vocês viram Eu fico até emocionado Porque esse padre Eu andando lá De passando de casa Eu vi vocês dois Vamos dar a graça do cachê A boca tem que resistir Na vida do cachê Porém